No vídeo de hoje vamos trazer informação a respeito de Tassiano e Esporte Clube Bahia. Tem novidade aí agora à noite. Outra informação é sobre a direção do Grêmio, que resolveu falar a respeito de Tassiano. Para completar, essa aí Bahia Números traz a avaliação do Bahia pela torcida nessa semana. Esse e muito mais em mais um vídeo aqui do Canal para a Bahia. Vem com a gente. Fala, Nação Tricoloma. Boa noite para vocês. E hoje vamos de mais um vídeo aqui do Canal para a Bahia. É o quarto vídeo do dia e, claro, eu peço aquela velha ajuda para você. Deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, até porque é o quarto vídeo e, de repente, a gente não vai ter notificação. E se inscreve no canal, quem não está inscrito, aproveitando a nossa meta desse período. Está aqui a hashtag para você fortalecer, para a gente chegar aos 30 mil inscritos antes de começar a Série A. Antes de tudo também, não vou deixar de trazer para vocês a dica, porque estou falando aqui da melhor loja de informática. E de assistência técnica de Salvador. Estamos falando da InfoStory. Ela fica no térreo do Shopping Taigara. É uma loja realmente diferenciada. E está aqui, inclusive, alguns comentários de clientes. Recente comentário, tem dois dias. Paulo Iocochiro. Trabalho eficaz e honestidade, pois indica o que o seu PC necessita pelo que você demanda dele. Está aí essas e outras informações. Barra comentários você encontra. São mais de 700 comentários. E, para completar, são parceiros da Nação Tricolor. E está aqui para você que gosta de desconto. InfoStory, cupom para a Bahia. E desconto de 10% em serviços e 5% em produtos. Beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. A gente começa trazendo. Claro, sempre é bom trazer esse registro. É um registro que o Bahia fez a respeito de um dos campeões brasileiros. Lá em 1988. A artilheira e camisa 10 na conquista do bi-brasileiro de 88. Zé Carlos. É o aniversário antes do dia. O ídolo foi formado na base do esquadrão. O tricampeão baiano marcou 50 gols com a camisa Tricolor entre 86 e 88. Parabéns. 58 anos para Zé Carlos. Foi importantíssimo. Pouca gente, às vezes, se recorda. Foi o nosso camisa 10 fazer aquele lado direito do campo com muito talento. Com muita disciplina. Com muita entrega. Então, realmente, encarnou o Manto Sagrado do Bahia. Parabéns. Muitos anos de vida e muita saúde para Zé Carlos. Outra informação é a respeito de imagens do treino. O Bahia trouxe mais imagens da preparação lá no CTE. Vários times de março. Então, está aí o Kaique, que, inclusive, não tem tido oportunidades. Pelo visto, está rolando uma regulada nele para ele melhorar o seu engajamento. Tem qualidade, sem dúvida. Jacaré conversando com o nosso treinador Paiva, Matheus Bahia. E, claro, André Dominique, que está retomando e, de repente, pode ter algumas oportunidades. Enfim, além de se preparando, tem decisão futuramente pelo Campeonato Baiano. E, quarta-feira, tem um jogo, entre aspas, amistoso pela Copa do Nordeste. Afinal de contas, não vale mais nada. Outra informação, gente, agora é a respeito da avaliação da Nação Tricolor. E eu sempre trago, porque é um termômetro interessante. E é trazido pelo EC Bahia Número. Semana 11, como está a sua satisfação e confiança com o atual momento do Bahia. Muito alta, 2,9. Perceba que começou lá, muito alta. No começo da temporada, foi caindo. Caindo e chegou agora, 2,9. Média para alta, tem uma pequena recuperada dessa semana para cá, 27,2. Média para baixa, melhorou um pouco mais, 48,5. E, muito baixa, reduziu 21,3. Enfim, aquela oscilação natural é o termômetro do que o torcedor tem observado. O Bahia não vem bem. Mas, nessa última partida, principalmente pela mudança de sistema de jogo, o Bahia acabou dando alguma expectativa. Mas, claro, todo mundo está com os pés no chão. A galera sabe como é que funciona. E agora, resta aguardar as próximas partidas para saber se o Bahia só teve uma exceção ou se, realmente, de repente, é uma mudança barra melhora de rendimento para a temporada. Outra informação, gente, agora é a respeito de manifestação da diretoria do Grêmio a respeito do jogador Tassiano. Vamos trazer aqui, inicialmente, essa reportagem lá do portal do gremista. E, aqui, traz a manchete. Direção do Grêmio quebra o silêncio e fala sobre saída de Tassiano para o Bahia. E, aqui, traz. Nos últimos dias, alguns jogadores do Grêmio entraram em diversas especulações no mercado da bola entre os diversos contestados do elenco. Meia Tassiano tem despertado interesse do Bahia, rival do Tricolor, na Série A de 2023. E, traz aqui. Grêmio se posiciona sobre a situação de Tassiano. De volta ao Imortal na temporada passada, o xodó de Renato Portalupe chegou ao clube com o objetivo de ajudar a equipe na Série B. Acima do esperado, o atleta deu a resposta e foi importante no trecho final da disputa. E, por conta disso, segue em alta e tem sido uma válvula de escape em 2023. Prossegue aqui no texto, na reportagem, que traz. Alguns dirigentes do Bahia estão conversando com o staff do atleta há alguns dias. Com muito interesse em ter o jogador, mais uma vez, o Esquadrão de Aço tem trabalhado para conquistar a contratação do atleta. De acordo com o jornalista Eduardo Gabardo, da GZH, que é o jornal Zero Hora, a saída do camisa 28 não está nos planos da direção gremista. Entretanto, e aí tem o detalhe, gente. Se o Bahia estiver disposto a oferecer um alto valor pela contratação do atleta, o Tricolor Gaúcho pode estar negociando a venda do meia. Então, tá aí. Esse destaque que eu trago é justamente essa última informação. E eu trago isso, faço questão de trazer essa informação, porque o que se dizia até então é que o Grêmio não estava disposto a negociar o jogador Tassiano. Depois de um tempo, aí traz a reportagem, fazendo referência ao jornalista do Jornal Zero Hora, o Grêmio passou a admitir essa possibilidade. E é uma possibilidade desde que os valores agradassem. E justamente sobre isso, vamos trazer a informação. Inclusive no vídeo, no dia de ontem, a gente trouxe que o valor estipulado para eventual multa recisória estaria em cerca de 2 milhões de euros. Na conversão, cerca de 11 milhões de reais. Mas se eu ressalver, inclusive, é importante que a gente saiba disso, este valor não significa que vá ser o valor de compra do Bahia caso o Tassiano venha. É apenas o valor de multa recisória. É uma expectativa em relação a valores. É uma previsão. Mas não significa que seja o valor necessariamente de compra ou de venda pelo Grêmio. E aí, sobre isso, vamos trazer o que acabou de sair hoje à noite. Daí, a gente está trazendo esse vídeo aqui de forma extraordinária. É a informação do jornalista César Luiz Melo, que já cravou uma série de outras contratações do Bahia. Ele, inclusive, argentino está próximo ali. Tem contato com muita gente que cobre Grêmio. Ele acabou de trazer, gente. Confirmado, Tassiano retorna ao Bahia. Já existe um acordo verbal com o Grêmio, dono de seu passe. Os clubes já estão cruzando contratos para concluir a operação. A Demir do Atlético Mineiro também será reforço. Gente, jornalista César Luiz Melo cravou, dizendo que está sendo retorno ao Bahia. Está aí a informação de hoje à noite. A informação que chama a atenção da nação tricolor, porque até então se dizia que a direção do Grêmio não estava disposta a negociar o Atlético. E é por isso que, antes dessa notícia, eu trouxe justamente a reportagem do próprio portal Grêmio, está admitindo que a diretoria do Grêmio tem gostado do desempenho dele, mas não se oporia a uma eventual venda, a depender dos valores. E foi sobre isso que eu falei dias atrás. Se geralmente há uma resistência, é até para valorizar o passe do atleta e fazer com que o clube interessado apresente uma proposta um pouco melhor. Sobre Tassiano, ele sempre teve interesse de voltar para o Bahia. Ele teve uma saída prematura, que quando aqui esteve emprestado, o Bahia não exerceu a possibilidade de comprá-lo. Então o clube turco conseguiu obter a prioridade, levou para a Turquia, depois ele voltou para o Grêmio, disputou parte da Série B pelo Grêmio e está agora integrado ao elenco, que voltou para a Série A. De todo modo, nunca se firmou 100%, tem jogado mais ou menos que improvisado, fazendo a lá direita, é como se fosse o Coringa do treinador Renato Gaúcho. E isso provavelmente tem incomodado o atleta que no Bahia exerceu a função de ofício dele. E é justamente aí que reside a importância. É claro, não é nenhum atleta que vai mudar completamente a gente de patamar, tem suas limitações, mas ele exerce uma função muito importante, foi assim no Bahia, que é uma função box-to-box, que é uma função com versatilidade, com imposição física. E a gente precisa efetivamente de opções para uma Série A, que vai ser muito pesada. Mas está aí, informação de momento, jornalista César Luiz Melo cravando que entre Itaciano e Bahia está tudo certo. E Itaciano vai ser jogador do nosso tricolor de ar. Sem fim, resta aguardar e em breve, provavelmente, o Bahia vai estar oficializando. É isso, gente. Se você gostou de deixar seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente para o quarto vídeo do dia. E para completar, não perca essa chance não, clique aqui no link fixado no primeiro comentário e conheça todas as vantagens da InfoStory, a loja de informática da Nação Tricolor. Tamo junto, saudações colores, e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri